Música Primeiro-ministro Ateten, desenvolvimento e infraestrutura importante ou de reforça, condição, conectividade. Primeiro-ministro Taur Matarouk Ateten, desenvolvimento, infraestrutura e realar importante, onde reforçam, aumenta, cria condição, conectividade e nível nacional, regional no mundo. Sefe-governo explica investimento, sernei, e arreia saneamento, energia, comunicação, estrada. Porto, nebetem que o infraestrutura qualidade, onde utiliza Batempo Naro. Em primeiro lugar, meiaia, para meiaia, para meiaia, para meiaia, para meiaia, definição da espiritualidade. Em segundo lugar, meiaia, para meiaia, para meiaia, para meiaia, qualidade. Achei da Batempo Sira Leal, ser presidente da República, o que eu digo demais, quando vai ter na obra de Sira Leal, exatamente na verdade. E para investimentos em Naveita Hale, nem todos, meiaia, qualidade, meiaia, e da precisa. Mas para estar aí, também, estar aí, meiaia, e a avaliação de Sira Leal e da Itajal durante o tempo virado. Que talvez, está precisando de esforço voltado para que infraestruturas de Sira Leal e da Itajal Niaia, e a impacto, e a vida, a polícia cidadãnci da Naveita, Niaia, a capacidade para resistir a desastres de Sira Leal e da Itajal. Por exemplo, o Frenelau, que tinha encontrado, que não tinha ainda desastres naturais de Sira Leal. Afeito de Itajal era, praticamente, destrói as infraestruturas de Maracu. E a apresentação do ex-primeiro-ministro, sétimo governo constitucional, Maria Alcáteria, que garante o projeto de qualidade do governo e a responsabilidade do estudo e viabilidade do projeto. Há-lo-lhe-orçamento-quedas. Sais-tu-do-ma-guida-dé? Sais-tu-do-ma-guida-dé? Ita tem-que-ha-té-de-ca-té-de. Se a responsabilidade toma para o estudo de viabilidade do governo negro, tem-que-se qualquer estudo, via consultar o Ruma-Machalo, a direção é do governo. Prioridade do governo negro. O programa de desenvolvimento tem que responder para três níveis de necessidades. Imediatas, que tocam nas necessidades básicas do povo. Necessidade básica do povo negro. Imediata, que arranca com o desenvolvimento mais estruturante. E a longo prazo, que sustenta todo o resto do desenvolvimento. Do livro Orçamento de Real Estado, Tinarim Rua, Ruanulo Resingida, Projeto Hamutuk Atusia, Hatnulo Resingvalu, Ferri Suárez, Zémen.